Os exercícios e o reumatismo. Por que se deve fazer exercícios? As pessoas que são fisicamente ativas são mais saudáveis e vivem por mais tempo quando comparadas àquelas inativas. Isso é verdade para todos, mas especialmente para aquelas com reumatismo. Os benefícios dos exercícios físicos é bastante conhecido de todos, mas existem alguns que se mostraram extremamente importantes para as pessoas reumáticas. A artrite é uma das maiores causas de limitação da atividade física e a inatividade pode piorar a doença, criando assim um círculo vicioso que vai complicando cada vez mais o quadro, dificultando a melhora. Muitas dessas pessoas que têm artrite estão fora de forma, são mais fracas, com menos flexibilidade, sentindo mais dor do que o necessário devido principalmente as complicações da inatividade. Dor, rigidez, fadiga e o medo de piorar pode fazer com que a pessoa reaja contra o exercício. No entanto, para o reumático, um programa de exercício apropriado é extremamente importante e também saudável. Trabalhos mostram que muitas pessoas com artrite podem participar seguramente de programas de exercícios regulares, procurando assim alcançar uma melhor condição aeróbica, um aumento da força muscular, da sua resistência e da flexibilidade. Vai facilitar as tarefas do dia a dia, como caminhar, se abaixar, cuidados a fazer de casa. Há três tipos principais de exercícios, cada um com o papel na melhor da saúde, aptidão e reduzindo assim a capacidade e a dor relacionada à doença. Alongamentos são exercícios suaves que praticado diariamente promove sim uma melhora da qualidade muscular, o aumento da flexibilidade e, se feito corretamente, vai reduzir as lesões provocadas pelo esforço do dia a dia. São a base de qualquer programa de reabilitação. Condicionamento muscular, força e resistência. Esses são mais vigorosos que o anterior e normalmente executados em dias alternados. Eles são indicados para um aumento da quantidade e da qualidade do músculo, trabalhando com cargas e resistências crescentes. Exige controle estrito de um técnico especializado, como um professor de educação física, além do seu médico, é claro. Condicionamento aeróbico. Esses incluem atividades que usam os músculos do corpo de um modo rítmico e repetitivo, melhorando o coração, o pulmão e a função muscular. Também é um tipo de exercício que tem benefícios para o controle do peso, humor e saúde em geral. Exemplos desse tipo de exercício são caminhar, dançar, a natação, a hidroginástica ou ginástica aeróbica, sempre de baixo impacto. E também andar de bicicleta, que é muito gostoso. Você sabia que um método grosseiro de analisar se o seu ritmo no exercício está correto é o de falar enquanto caminha, por exemplo? Isso não pode provocar falta de ar. Não esqueça que é fundamental ir no médico antes de iniciar qualquer tipo de exercício. Somente ele pode afirmar qual o melhor para o seu caso e o ritmo indicado. As recomendações atuais para uma atividade física indica que 30 minutos de atividade aeróbica, moderada, 5 vezes na semana, já é suficiente para a manutenção de um estado saudável. Alguns trabalhos demonstram que para as pessoas com reumatismo, esse período pode ser dividido de 3 a 10 minutos com o mesmo benefício. Mas como escolher o melhor programa de exercício? Como escolher um exercício? Um programa de exercício para uma pessoa com artrite inclui o que? O alongamento, o fortalecimento muscular e atividade aeróbica. O conteúdo e a progressão destes programas vai depender muito de necessidades individuais e da incapacidade existente de cada pessoa, gente. Os programas de exercícios de maior funcionamento serão aqueles onde a relação do seu reumatologista é mais intensa, porque a confiança é muito importante para que quebre essas barreiras do medo de você sentir mais dor por conta dos exercícios. Espero muito que tenha te ajudado. Comente aqui embaixo se você pratica algum tipo de exercícios para combater a intensidade da dor, para te dar uma qualidade de vida. Deixe o seu like se você gostou do vídeo. Comente, compartilhe. Está vendo esse vídeo pela primeira vez? Se inscreva aqui no Artrite. Tem muito vídeo que vai tirar muitas dúvidas, eu tenho certeza. Lembrando que a gente também tem rede social, tem um grupo de apoio no WhatsApp onde você pode participar à vontade. É só clicar no link de convite e venha fazer parte de você também. Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!